Pra vocês, eu vou só primeiro falar, eu vou falar, gente, eu tô aqui com vocês no fechamento, como eu sempre tive desde o começo, como eu nunca votei na Dai, como eu nunca votei, independente do que a gente tretou, a gente nunca se votou, por mais que a gente se brigue, se tapei, mas a gente não vai se votar uma na outra. Eu tô me botando na roça pra salvar a Valentina, eu falei com o Guilherme pra gente, e eu não vou deixar ela, não vou lá, não, mas eu também não vou deixar ela. Porque eu, pelas minhas amigas, eu faço tudo. Eu nunca deixei ela, é tanto que eu, na hora da briga, eu briguei, porque eu falei, meu, que absurdo, você deixou de salvar ela, de dar imunidade pra ela. Quando eu tava discutindo com o Rico, você colocou lenha na fogueira, você lembra o que eu te falei? Ai, Valentina, que maldade no seu coração você fazer de lenha na fogueira. Eu dei uma pequena opinião, porque você falou assim pra ele, ele grita, ele grita, ele treta com todo mundo, ele xinga todo mundo, e volta como se tivesse acontecido. Aí você julgou ele, por essa atitude. Agora eu, amiga, nunca xinguei ninguém, nunca destratei ninguém, eu só fico com o meu clima querendo ser harmônico, porque eu não quero estresse pra minha cabeça. Então é assim, nós, eu e Daiane, tá? Que eu tô falando por nós duas, tá? Só nós duas. Nós perdemos a confiança pelo fato de você perdoar o Rico e ficar com o Rico. É muito desumana você falar que perdeu a confiança, sendo que eu nunca nem pensei em trair, nunca trai, nunca trai, nunca trai você, nem a Daiane, nunca trai, nunca trai ninguém. Calma, calma, confiança em relação assim, se nós te ajudássemos, o cagasso que a gente teria de você ajudar ele. Se nós ajudássemos, mas você não pode abrir a sua boca pra falar que um dia você me ajudou e eu fui desumana ou traíria com você, mas eu estou traíria com você ou traíria com você, tá? Você não entendeu o ponto, você não entendeu o ponto. Eu entendi o ponto, estou te falando, nunca, e nunca trairia, eu podia enfiar uma tara no meu rabo, mas eu não ia te trair. Parou, parou, parou. Para de ficar falando sempre o que você é, o que você foi, que nós sabemos, nós sabemos. Estou dando a minha opinião, não estou falando o que eu sou ou o que eu era, Daiane. Então, nós sabemos que nunca, a gente distraiu, nunca, você não distraiu, nunca, então calma, a base é isso, mas a gente perdeu a confiança. Então tá bom, eu nunca fiz nada pra vocês, não tem traimento. Confiança é uma palavra, traimento é outra. Nunca fiz nada pra vocês perderem a confiança em mim, pelo contrário, sempre fiquei na minha, conversei. E você ter voltado a ficar com ele? Eu discuti de voz, de perder voz com ele, viado. Mas você tá amiga dele, viado, não, eu não estou, amigo, eu estou respondendo o que ele fala. Não, amiga, desculpa. Não estou, não estou, desculpa aí, eu não estou humilhando ele, não estou. A gente tá humilhando pelo fato de não falar com ele? Não, posso falar por mim? Eu não estou falando por você, eu não estou descartando. Ele ontem fez comer? Não, é isso que eu vejo. Eu tava comendo sozinho, eu falei assim, amigo, vou só sentar aqui pra comer, porque você tá sozinho. Sentei, ele falando comigo, com a minha comida aqui, ó. Ele tá sozinho, ele cavou tudo sozinho, porque ele tava bem abraçado, ele cavou a fogo dele. Eu ontem, eu montei, posso te falar uma coisa? A minha ideia do jantar pra todo mundo foi minha. Sim, a gente sabe. Eu não sobrou, posso te falar uma coisa? Que eu fiquei chateada, mas não comentei. Eu fiz, eu fiz, tá, tá, por mim, tá estragado. Não, não é perto dele, ele não tava ainda, ele não tinha chego ainda. Só que aí, todo mundo pegou, eu montei o jantar e eu dei ideia pra tudo. Falei, pô, todo mundo merece, pode dar. Até falei pra dar ele, porque todo mundo estressa, brava, ela falou assim, não tá nada. Não, não ia falar, eu ia pegar o meu lugarzinho, porque eu coloquei uma cadeira a mais pra mim ali. Mas isso não é a falta da conversa. Mas ele deixa, não é a falta, só que eu quero falar, você sempre quer, você sempre fala tudo que você quer, amor. Mas a gente tá falando de outra coisa. Mas nós estamos falando de confiança. Tudo bem, eu já respondi a confiança. O que que eu falei que eu vou fazer? Você pode falar o que eu falei que eu vou fazer? Vou conversar. Que você conversa com ele? Vou conversar com ele, vou expor meus pontos, falar, cara, apesar de eu gostar de você como ser humano, você pecou nisso, você pecou nisso, pecou nisso, e realmente me magoou. O dia que ele gritou comigo ali, eu não gritaria no ao vivo com você. Eu não gritaria no ao vivo com a Valentina. Vai ser pior esse ao vivo, é isso que tu não entendeu, vai ser ainda pior. Ele vai humilhar ele. Vai ser muito pior, ele vai jogar merda como ele tá fazendo comigo. Eu não posso ficar aqui com o destreço. Tu não tá entendendo o que ele vai fazer comigo. Mas eu não vou cair porque eu não tenho medo dele, tá entendendo? Então, assim, eu tô pronta pra qualquer tipo de humilhação, porque uma pessoa que é capaz de jogar com a minha índole do que eu sou, ele vai me humilhar, ele vai me humilhar, porque é só isso que ele sabe fazer. É só isso que ele sabe fazer. E sabe qual é a coisa mais triste? Que reflete tudo em você. Tudo. Tudo. Tá entendendo? Eu colei com os meninos, eu colei com o Gui Araújo, eu tô tentando tirar a Valentina da roça, eu vou botar a minha cara. Então, o que eu puder fazer... O que o Gui fez pro Dinho na outra roça é o que eu vou fazer pra Valentina. O que eu puder ir por... Eu não me arrependo de não ter indicado o Dinho até hoje. Só que amiga, infelizmente, eles não confiam em você. Eu adoraria, eu adoraria te salvar. Não confiam em mim, mas graças a Deus, graças a Deus, eu tô com a minha consciência muito limpa, muito limpa, que eu nunca traí você, como desde o começo. Eu também nunca te traí. Ninguém nunca... A gente nunca se traiu no nosso grupo. Tipo assim, a gente nunca foi filha da puta de ter se unido e lá falado assim, do nada. Beleza, então, assim, tretei com a Dayane, ele sim, por isso que eu tô te falando. Ontem ele dormiu, a festa, tudo que aconteceu... Não me interessa, amiga, não me importa dele. Eu sobre ele... Fica aqui que eu estou falando com você. Eu não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre mim e sobre você. Mas eu vou falar sobre eu e você. Ele, pra mim, é uma página virada. Tudo bem, mas dá pra você escutar o momento, Dayane? Você é ridícula. Fala. Você consegue ser ridícula. Fala, fala. Sabe o que eu precisava de você? Então, tudo bem, o assunto é você. Sabe o que eu precisava de você? Se eu olhasse no meu olho... Eu não terminei no treinamento ainda. O problema é seu. Não pode, porque você falou que você quis, agora você vai me esperar. O seu problema... Olha na minha cara que eu tô falando com você. O seu problema... E para de dar risada, que não tem graça. Abaixa esse dedo. O seu problema... Eu queria saber o seguinte, de verdade. Olha no meu olho. Tudo que você falou, tudo que você falou de mim, até hoje, que você falou pra mim... Tudo você já sabe. Você acha que é... Você escutou no ao vivo, eu falei diretamente no ao vivo. Você acha... Não, as coisas que a gente, quando a gente tava junto, as coisas que foram acontecendo. Tudo que você acha é realmente verdade? Sobre? Não, a parte boa e a parte ruim, ambos. Tudo que a gente conversou, parte boa e ruim. Eu quero que você olhe... Sabe por quê? Eu queria que se você achasse que fez alguma coisa que não foi legal, você me pede desculpa. Sabe por quê? Deixa eu só terminar. Vai, termina. Ali, quando você vem, eu tô extremamente magoada. Quando você vem me dar um abraço, cara, é muito difícil pra mim me segurar. Do tipo, cara, eu tô chateada com ela, eu não quero abraçar caralho. Mas você veio ali na cozinha hoje, me deu um abraço. Ontem você foi brincar na porta comigo, me deu um abraço. A gente se olhou. Faz muito tempo que eu quero te dar vários abraços. Sim, mas você... Mas você não merece? Você que não merece ser correspondida. Você que não merece pelo que você... Não tem graça, palhaça. Olha, então, eu vou te dizer. Eu entendi o que tu quer saber. Eu quero saber se é verdade o que eu sinto, as coisas que... Eu não preciso saber. Tá, eu vou te explicar. Eu não quero ser só sua peça, tá, de jogo. Nunca foi. Nunca foi. Eu nunca te usei como peça como ele. Eu nunca te usei. Se eu te abraçar, Daiane, eu quero te abraçar com carinho, com verdade. E quero demonstrar meu sentimento com você, que eu saí daqui sendo sua amiga. Eu sempre... Tá bom, eu entendo. Eu acho assim, ó. Chegou... Depois de dois meses, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu sempre estive... Tipo assim, ó. Eu me aproximei de você. Você era o meu porto seguro, tá? Você se aproximou da Erika e do Rico, eu aceitei. Você... Se aproximou da Valentina, eu aceitei. Você, calma. A gente resgatou a Valentina... Porque ela tava sendo excluída. Calma, deixa eu terminar. Da solidão. Por quê? Porque a gente viu uma pessoa do bem, um coração bom. Até no próprio Rico, a gente viu as qualidades dele, entendeu? A gente viu muitas qualidades. Só que eu não tinha visto esse lado escuro dele, esse lado ruim dele, entendeu? O que que acontece? Mas eu pensei isso muitas vezes de você também, pelas atitudes. O que que acontece? Eu me senti realmente muito, muito machucada desde o dia que a Tati foi embora e que ele me liou ela, tá? Então assim, eu comecei a rever os meus conceitos sobre ele. Só sobre ele. Sobre você, até então, tava tudo perfeito. Quando eu comecei a rever meus conceitos sobre ele, eu comecei a me sentir muito insegura porque chegou um momento onde ele vinha falar que eu tava errando, tá entendendo? Tipo assim, ah não, ah, isso não é legal. Ah, não faz assim. Fala pra você, do seu jeito de agir. Pra mim, pra mim, entendeu? O que que eu posso esperar de uma pessoa que hoje demonstrou o que ele é capaz de fazer se o meu instinto, lá dentro, ele tava falando que algo não tava certo. E eu tava muito frustrada. Insegura, triste, se sorri, tá entendendo? Ele fazendo maldade com todo... Mas muitas vezes você descontou em gente que não precisava. Gente, eu digo, falo gente por eu, gente. O que eu fiz no meu jogo só corresponde a mim. Sim, mas o que você fez comigo não foi justo pelo que eu te dava, entendeu? O que que eu fiz com você? O que que eu fiz com você? O dia que você me olhou na cama, é uma coisa nossa, eu e você? O dia que você me olhou na cama e falou assim, cara, você é um nada pra ninguém aqui dentro. Eu nunca disse isso. Eu nunca... Você sabe que tem isso. Você sabe que tem. Você sabe que tem. Calma. Você tá levando as coisas como te convém. Não, Daiane. Sim, porque eu... Se tu... Calma, deixa eu falar. Eu mando pra você depois disso. Aline, não é verdade. Eu falei, o que que é pior? Levar cinco plaquinhas ou não receber? Não, isso você falou aqui. Mas esse era o sentido. Você agora mistura. Levar cinco plaquinhas ou ser um nada? Você falou com essas palavras. Aline, Aline, ser um nada, eu quero saber. Tá vendo que quando eu falo alguma coisa, você fica totalmente estressada. Não, porque você gira as coisas no celular. Não gira. Não gira. Isso tem gravado, Daiane. Cara, tem gravado, porque eu falei. Mas não foi o sentido que eu... Falou. Como é uma amiga que gosta de você? Como que eu vou te dizer que você não é um nada? Por que você me chegou pra mim e falou assim, amiga, é o seguinte, eu vou chegar assim. Aline, eu quis... Você entende só o que você quer, meu. Você gira as coisas só. Não gira o jogo pro celular. Eu tô te falando, meu. Eu quis dizer o que que é pior, levar cinco plaquinhas que eles te massacram ou chegar lá e dizer... Não, ela é um nada. Um nada? Você sabe que a Tati foi falar? Um nada que a Tati foi falar, foi um nada. Ela não viu... Ela expôs lá o que ela falou. Ela não viu nada referente ao que eu falei dela nos vídeos. Duas pessoas botaram nada. Graças a Deus. Nada. Então, porque eu prefiro do que ser xingada. A Tati sempre te tratou como um nada. Não. Ela te tratou como uma pessoa invisível nessa casa. Mas eu prefiro do que ser escurraçada de falsa. Eu prefiro ser escurraçada que ser um nada. Então, tá vendo o direito? Você tem o direito de se achar assim, dessa forma, e eu tenho o meu direito de achar que eu prefiro do que ser... Mas não, eu nunca falei. Do que falar falsa, um monte de coisa. Eu nunca falei que você era um nada. Era esse o contexto. Não vou bater mais nisso, mas depois lá fora a gente se resolve. Se você não quis entender o contexto da sua ação, é porque você não acredita em mim. Aí eu não posso fazer nada. Mas sabe que a gente começou no rumo do que você sente por mim. Ok. Bom, isso era uma... Então para de gritar. Tá, mas isso era uma coisa que eu queria... Então fala baixo. Isso era uma coisa que eu queria... Começa a me desesperar. Isso era uma coisa que eu queria que você entendesse, mas você nunca entendeu. Eu nunca... Como que eu ia te falar? Você é um nada. Eu só quis dizer o que é pior. Então tá bom. Sentimento, vamos botar. Só que não grita. Porque me estressa. Essa carrafa nem é sua porque ela tem batom. Aí você não usa esse batom. É minha. Vamos lá. Quando eu comecei a entender... Fala baixo, daí a Anny não grita porque eu começo a estressar. Amiga, eu não sei falar baixo. Tá olhando, é? Grita, mas fala baixo. Grito mesmo. Mas não, mas me irrita. Vou jogar água em você. Inferno. Fala baixo. Eu acho que eu errei brutalmente com você no momento que eu me abri pro Tiago, pra Valentina e pro Erasmo, aquele dia no sofá. Eu deveria ir diretamente porque fazia três semanas que tu via que eu tava escura, eu não sorria, eu tava triste. Porque o rico, ele realmente... E aí o que aconteceu? A Marina, ela veio e você acreditou na Marina. Você ficou perto da Marina. É muito bom você transformar a história assim, ó, do jeito que você quer. É, você acreditou na Marina. Você acreditou na Marina. Gata, você sentou, você por acaso vai ver a humildade de sentar ali comigo e falar assim, ó, vem cá. Tu veio gritando comigo? Tu veio gritando? E você gritou comigo, depois a gente falou que se amava, depois a gente bujou. Vem aqui, vem aqui, vamos conversar. Vem aqui você, você que falou. Ah, toma vergonha na sua cara. Eu falei um monte de coisa mesmo. Então deveria ter chegado em mim, eu falei um monte de coisa, eu deveria ter falado. Mas não era correspondente a você, era o que eu tava sentindo em general. Tudo bem, então isso é o ponto. Não era só a você. Tudo bem, deveria ter conversado comigo só, porque eu de regaçado meu peito aberto pra vocês, deveria ter chegado, eu nem falo assim, ó, você é uma pau no seu cu e caralho, deveria ter falado tudo pra mim. Deveria ter falado. Deveria. Foi a única coisa que eu falei. Porque a partir do dia que a gente brigou... Mas eu me afastar, eu não acho que eu errei ter me afastado. Não, eu também, eu não acho, porque no momento tava tóxico pra mim, tava me fazendo mal. Tóxico, tudo tava... Ai, que legal. Tu lembra que quando eu fui a primeira a chegar e dizer, eu não quero mais sobre parte do grupo? Tu lembra? O dia que você tava brava, eu lembro. Não só aquele dia. Sim, eu lembro que eu cheguei e falei, você falou isso, Daiane? Falei, mas não era uma coisa que eu tava construindo na minha mente, era uma coisa que eu, há dias, eu tava sentindo. Eu disse, eu não quero, meu, eu quero jogar sozinha, eu tô me sentindo influenciada, eu tô me sentindo errada. Amiga, eu tô... Amiga, eu afundei, você viu como eu afundei? Eu não conseguia. Todo mundo afundou quando eu depois ficou perto dele. Não, cara, aquele dia quando você foi embora, eu fui pro quarto chorar com as meninas, eu falei, cara, se ela for embora, eu não resolvi merda nenhuma, entendeu? Ela tá saindo pelaquela porta, eu não consegui nem dar um abraço direito em você, não consegui olhar. Ali eu não resisti, eu olhei pra vocês, tava com o olho cheio de lágrimas, a gente se falou pelo olhar e acabou por ali. Quando você voltou, você voltou aí pras suas meninas e você falou que era o meu tempo, o meu espaço. E eu fiquei na minha, falei, cara, não vou arranjar confusão. E eu odeio, cara, juro, aquilo que eu falei na sala ontem, eu bato no meu peito. Eu odeio gostar de você. Não queria, se eu puder escolher, posso escolher tirar, arrancar aqui, ó, quero fingir que a Daiane não existe na minha vida. Quero fingir que a Daiane nunca existiu na minha vida. Só que me dói, cara, desde o dia que eu briguei com você, aquele dia... Cara, eu dormi 24 horas, eu não consegui ver você passando, eu não falar com você. Eu tenho raiva de mim, de mim, de verdade, como até meus ex-namorados, assim, às vezes de gostar de uma pessoa que me fez, que eu acho que me fez mal num certo momento, que me fez mal. Só que eu não sei o que eu faço, eu falei hoje pra sol de manhã, sol, vou falar com você, porque eu ia falar pra sol, sol, não sei se eu chego nela, eu converso, abro tudo, eu não sei o que eu faço, tô perdida. Tô perdida. E eu sinto muito a sua falta. Eu tô aqui. Mas não é disso. Mas você não demonstrou depois da roça. Daiane, você é uma pessoa que você parece um soldado, velho, você é ridícula. Eu fui tratada assim ainda na minha casa, meu pai, meu irmão, todo mundo é. Só que você tem que entender que tem pessoas boas. Eu sou tratada dessa maneira. Você é tratada, mas nem por... Se eu fosse tratar todo mundo da forma que eu sofri, que eu fui tratada... Presta atenção. Se eu fosse tratar todo mundo da forma que eu fui tratada pelo meu pai... Eu era um soldadinho na minha casa. E daí? Se eu fosse tratar todo mundo... Meu pai, a minha infância inteira, desde os 16 anos, sabe o que eles me desejavam? Eu me espraguejava. Desejava que eu nunca soubesse nada na vida. Eu sei. Que eu não fizesse nada. Você nunca vai saber nem dirigir, porque eu quero que você dependa dos outros. Eu vi isso da minha infância inteira do meu pai. Que eu fosse um nada. Às vezes, por isso que alguma coisa que você falou, que pra você nem é tanto, é uma coisa que eu ouvia quando eu tava na minha casa. E isso me pega, porque me marca, porque lembra do que eu vivi. Claro, mas eu sei. É foda. Cada um aqui tem seus traumas, cara. Você tem os seus, eu tenho os meus. Mas eu sempre falei pra você, meu, que eu te admirava pela tua história, por tudo que tu fez pela tua mãe, pela tua família, aonde você chegou. Mas a gente não merecia. A gente só merecia o que? Uma conversa. Então, até a gente tá conversando. Agora, né? Depois do caralho todo, da merda toda. Melhor agora do que nunca mais se falar, amiga. Sim. Eu acho que... Tu sabe que se eu tivesse pegado... Tivesse ido embora. Não. Faz uma semana atrás. A gente não ia ter conseguido ter essa conversa, Lini. Eu tava construindo um sentimento dentro de mim pra você. Eu também. Horrível. Eu também, amiga. Eu via maldade dentro do seu olho. Eu via você totalmente... Idei. Idei. Ruim. Uma pessoa ruim. Eu falei, a Daiane tá se tornando um monstro, cara. Ela tá podre. Eu via a mesma coisa de ti. Então, eu sei lá. A Daiane tá podre, cara. Eu via a mesma coisa de ti. Raiva. Eu ficava com raiva de você. Luna Cloud Gaming is the... Mal. Eu tenho jeito de falar mal. Eu tenho jeito de dar minha opinião. Caralho. Só o problema. Não tenta que as pessoas são obrigadas a dar a ponta da opinião. Igual você acha que tem que ser. Não é verdade. Daí, se você gosta de mim, você tem que gostar. Por isso que eu quero saber. Você gosta de mim, caralho? Gosta de mim do jeito que eu sou. Eu sou carinho. O cacete. Toda hora. Eu só queria isso que você se posicionasse e tivesse volta. Tá. Eu me posiciono do jeito que eu acho que... Quando? Quando acabar o jogo? Não, não. Estou me posicionando sim. Quando acabar o jogo? Não se preocupa tanto, não, com o meu posicionamento. Se preocupa com o seu, gata. Eu tô ótimo. Então, eu sou uma competidora também. Tô contra você aqui porque o prêmio é só pra um. Se preocupa comigo não, faz o seu. Se eu não tenho voz, não se preocupa comigo. Deixa eu sem a minha voz. Marlene, a gente se protegia. Sabe muito bem que a gente se protegia. E agora não dá mais. A gente se protege. Eu tô falando de voz, Daiane. De voz, Daiane. De voz. Eu vou dar agora, eu quero beber, o prêmio é seu. Bebe, é quente mesmo. É isso que você merece. Eu vou jogar essa água na sua cara. Se você for mulher, você joga. Joga que você vai ver que eu pode jogar. Se você for mulher, você joga. Não tenho medo, gata. A minha tá aberta. Vamos jogar em você? Tem certeza? Se você for mulher, você joga. Eu vou arrebentar você de água, eu pego água lá fora e já deixa você pingando. Joga esse galão na sua cabeça. Deixa eu terminar. Termina que eu quero ir. Você é muito blá 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 e não gosta de ouvir nada. Eu não gostei de você, meu. Você é ridícula, Daiane. Você é ridícula. Você consegue ser ridícula. Mas eu sou assim. Eu não sei como é que eu consigo alimentar tanto por um momento. Tanta raiva. Tanta raiva. Eu também. Amiga, no mesmo ponto que você... Eu acho que é por o que tinha atrás. Não é nós. Porque é uma... Eu vi. Eu vi. Eu melhorei muito. Precisei de um afastamento. Precisei ficar sozinha de todo mundo. Só que uma coisa que eu te peço. Se você quiser se aproximar de mim de novo, não queira. Chega com essa coisa. Se você acha na sua cabeça, na sua cabeça, eu discordo com você e tô pouco me fudendo. Tanto falar com você, a gente pode voltar... Caralho, deixa eu terminar. Meu Deus. A gente não fala mais de jogo. A gente fala da vida, da bolsa, da coxinha, da maquiagem. Não, seu cu, porque eu sempre combinei com você as coisas, sempre vamos defender quem fosse, vamos. Se aquele caralho daquele poder, se precisar salvar a imunidade pra Valentina, eu sabia que o meu não tava na reta aquele dia. Se eu tivesse uma imunidade, eu dava pra ela, porque eu sabia que o meu não tava. Era óbvio que o dela tava. Ou era só, ou era... Nem imaginava, sinceramente, que o da sol era. Eu só imaginava que era o da Valentina. Foi uma surpresa pra mim aquele dia. Então, ou você decide na sua vida. Se você se preocupa com o teu, se você acha na sua cabeça que eu não tenho posicionamento, se você se incomoda com o meu jeito, às vezes, carinhoso de ser, foda-se. Deixa eu viver o meu momento aqui. Eu vou colher os meus frutos lá fora do que eu for aqui dentro. Pode ser, pode ser. Então, você aprenda a respeitar. Respeito. Igual eu vou respeitar você. Só que a gente não fala de jogo. Não. Vou falar de jogo, caralho. Comigo, não. Comigo, não mais. Então tá bom, a gente só... Agora, depois de dois meses e meio, quinze dias, essa cabralha que eu não quer falar de jogo. Meu amor, eu tô aqui pelo meu mérito. Eu tô aqui porque as pessoas acham... Eu não sei! Se eu fosse nada, meu anjo, se eu não tivesse posicionamento... Tu não tava aqui, amiga. Eu não tava, minha gata. Eu não tava. Se eu sair, é porque as pessoas acham que eu devo sair. Vou sair de cabeça muito erguida com o que eu fiz. Então, fica tranquila. Se preocupa mais com o seu do que dos outros. Você quer ficar de explicativa do que eu sou. Você fala muito que você é você. Que toda hora quer estar pautando. Quer estar na questão. Ai, que não tem possemente. Ai, que não sei o quê. Você quer fazer as pessoas acreditarem nisso. As pessoas estão vendo. Dane-se. Deixa eu fazer o meu. E faz o seu. Tu tá no nível 2 aqui. Tem tantas outras pessoas na frente de ti aqui de posicionamento. Tu ainda tá no nível 1. Como eu tô entendendo? Sabe como, tipo, Mario Bros? Nível 1, 2, 3, 4. A mesma coisa. Tu tá ótima. Mas assim, botamos o Milede, botamos a Marina, botamos o Steffi. Amiga, tu ainda ganhou. Porque ainda tu... Tá ótimo. Entendeu? Tá ótimo. Pior ainda são... Isso aqui, ó. Elas são... Cadê a conta? Então, mas aí... Aí, isso que eu quero que você também respeite. Não vou respeitar. Não. Eu dou a cara pra... Eu dou a cara pra bater. Eu terminei de falar. Eu terminei de falar. Eu terminei de falar. E essas bestas vão sair, vão pra roça só no dia 14 de dezembro? Eu terminei de falar. Tu acha legal isso? Vocês não conseguem esperar a pessoa falar. Você é desesperada. Você é totalmente desesperada. Se você quer achar ruim de Milede, Marino, caralho, a quadra... Eu não falo pra vocês. Você pode falar pra mim. Só que eu não sou obrigada. Se eu não acho... Tá tudo bem. Concordar... Mas eu falo. Por exemplo, se eu falar mal... É uma pessoa que eu gosto pra caralho. Mas, por exemplo... Eu não vou falar mal. Eu não vou falar mal. Eu não vou falar. Mas se eu falo dele, você não é obrigada a falar... Aline, porra, também concorda. Isso aqui pode estar jogando. Tudo bem. Deixa falar, cara. Deixa falar. Não é falar mal. É falar do jogo. Tudo bem. Mas eu não sou obrigada a concordar se eu gosto... Se eu gosto da pessoa que você... É isso que eu quero que você respeite entre a gente. Respeitado. Igual a Val. A Val, se gosta de uma pessoa, você fala mal. A Val fala assim... Porra, mas eu... Para. Eu tô dizendo falar mal. É falar do jogo. Eu não tô falando mal. Coisas você fala do jogo. Coisas sim. Como eu me afastei, você fala mal. Sim. Tá? Eu não falo mal de pessoas. Eu falo do jogo. Eu falo do jogo. É o que você tá falando. É o que você tá falando. Então, é o que você tá falando. Só que se a gente voltar numa relação... Isso aqui é uma merda pra mim. Se a gente volta numa relação... Ah, vai a merda. Não sei nem o que eu perco o meu tempo. Eu tiro. Vamos. Termina. Vamos sair? Não. Não, a conversa não acabou. Não vou ficar a conversa confragmentada com você. Sabe o que eu acho a melhor estratégia agora pra nós duas? Estrategia. Fingir que a gente não se fala. Ah, que podre. Que podre você. Até a próxima roça, só. Que podre. Ah, por que não? Por que você quer fazer isso? Por que? Pra pegar o outro lá como pra... Você quer fazer os outros de trouxa? Sim. Amiga, tu não vê a cara da infelicidade. O Bill me olha com ódio. A Marília me olha com ódio. Tu não tá entendendo o ódio que essas pessoas estão de mim porque eu voltei. Tu não tá entendendo. Eu consigo sentir o ódio. Quando eu voltei foi pro mérito meu. Quando você voltou foi pro mérito seu. Tu acha que as pessoas querem saber de mérito aqui? Elas querem chegar na roça no final e aprender, amiga. E pronto. Amiga, sabe o que eu falei com a galera agora? Amiga, é mata-mata. Agora não vai ficar quem a galera não quer. Quem não quer. Biel, vamos dar um exemplo que eu falei pro... O Biel, sabe quantas roças ele passou? Seis. E voltou. Por quê? As pessoas queriam que ele voltasse. Eu tô na quinta, Fia. Você tá na quarta, mentirosa. Eu voltei uma fazenda. E você voltou. Mas quinta não tem não, tá? Não vem colocar roça que não existe, tá? Mas eu vou nessa, Fia. Que vai nessa? Eu vou nessa, vou na outra, vou na outra, vou indo. Então, por isso que eu tô te falando. Se as pessoas acharem que dá... Sem otimização. Tu acha que eu não tenho que agir com rebeldia? Tu tem, porque... Vou quebrar tudo. Eu durmo até... Vou quebrar tudo. Ó, dá licença que eu tô falando. Ô... Oi, me segui. Ai, que malho? Eu tô falando com você. Eu tô falando com essa louca aqui, ó. Ela acabou de me molhar. Eu tô falando com você. Chega mais. Reunião na laje. Eu tô falando com você. Olha, Lina, tu para de me molhar. Vai! Matilha da... Para, para, para de me molhar, para de me molhar. Meu, tem um sal. É sal grosso pra espantar, vem. Vocês vão limpar agora, pega chá. Ela tá me irritando? Aline. Para! Não! Para, Aline. Para, Aline. Não, não, Aline. Isso aí não, Aline. Aline. Não, Aline. Não, Aline. Isso não. Ela joga dentro da minha casa. Vocês só sabem gritar. Aline, não. Eu te odeio, guria. Água é água, não. Vai lá pra fora, vai. Não vai jogar lá fora, gente. Sério. Eu te odeio, Aline. Vai, 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 vai pra lá. Para, lá fora. Vocês vão limpar tudo. Proteja. Aí, ó. Não tem pônes, óbvio. Nossa, vocês são muito loucas, mano. Vamos pôr na piscina? Ainda não acabou. Não, não. Pode limpar isso aqui, vocês duas. Eu não vou limpar porra nenhuma. Aline, para. Isso foi por jogar dentro da minha calça. Dá na cara. Chama ela pra vir limpar também. Não, não precisa limpar só assim. Você vai se vir. Limpar as duas. Lá fora, lá fora. Lá fora, lá fora. Escuta, limpa primeiro que vocês vão se molhar todas. Vai, Aline, vai, Aline. Ó lá, ó lá. Gente, a gente vai levar punição, caralho. Olha a bonigada, velho. Caralho. Toma. Toma. Meu Deus. Te odeio, 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 te odeio. Nossa, essa piscina tá maravilhosa. Eles tão futos, viu, lá dentro da cozinha. Agora não tá. Se eu gostar, eu deixo os meus olhos. Bem feito. Eu tava precisando, né? Bem feito. Eu tava bem pervisão, Není, barra de saldo. Foi a única coisa que eu achei na minha frente. Devia ter julgado o potinho inteiro. Pelo menos eu tô tentando ficar com a raiva que eu tava de você. Que bom. Vamos lá limpar, então. Pé fechada. Tá bonito. Pé fechada. Pé fechada. Pé fechada. Pé fechada. Tá bonito limpar. Tá lindo, né? Eu? Tá vendo? Tá lindo. Agora sobrou pra mim. Olha ela mesmo. A Dayane jogou primeiro uma água na minha casa. Fez de coisa lá dentro de casa. Foi você que começou. Porra, eu não treino, meu. Fiz de lá. Você abriu minha calça e jogou uma garrafa de água na minha calça? Eu vou lá limpar. Ah, lá. Nossa, é massa. Eu já fiz a cozinha. A Marina só tá na mente tecendo. Onde você colocou meu microfone? Cadê? Eu tenho o seu microfone. Eu tenho o seu microfone. né? Fiz de lá. Tem que ver. Tem que ver. A gente em uma lançar a cozinha. Tem que ver. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá.